Música Estamos de volta galera e agora trazendo uma boa notícia pra você que é cruzeirense galera Pois é, a boa notícia é que o conselho gestor do Cruzeiro recebeu o primeiro relatório da empresa Crow Sobre a auditoria e investigação feita sobre os atos da gestão de Wagner Pires de Sá e de alguns de seus integrantes O conselho gestor do Cruzeiro tem muita esperança de que o relatório da Crow ajude o clube a conseguir receber um seguro de 20 milhões de reais contra a gestão temerária A revelação da existência deste seguro foi feita pelo presidente do conselho gestor, Saulo Frois Essa é a boa notícia galera, esperamos que o Cruzeiro consiga receber esses 20 milhões e encher um pouco o cofre que anda bem vazio né Um abraço e até a próxima, fui! Música Música